O Bitcoin está sofrendo uma queda aqui um pouquinho mais de 24 horas, já caiu aqui cerca de 16%. A gente vai tentar entender aqui juntos por que isso aqui está acontecendo. A gente também vai olhar aqui juntos o gráfico de evolução parabólica do preço do Bitcoin, conforme mostrei aqui após uma pernada na região 4 aqui, a gente poderia ter uma correção, isso aqui já estava previsto de acontecer em algum momento. E por último, a gente vai olhar aqui também o gráfico de evolução histórica do preço nessa região aqui de 2013 até 2017 e entender aqui por que isso aqui é bastante comum de acontecer. Então, fique ligado aí! Bom, então vamos olhar aqui o que está acontecendo. O Bitcoin está sofrendo um dump nesse exato momento aqui, praticamente aqui caindo, se a gente medir aqui em torno de 16% pelo menos aqui pelo que eu vi. Então, praticamente o Bitcoin quebrou duas zonas aqui que seriam suportes importantes. Essa primeira zona aqui que eu já fiquei assustado. O Bitcoin fez um, querendo ou não, o que a gente vê aqui, o Bitcoin fez um topo duplo aqui. Então, é importante ficar atento nesses casos aqui. E também quebrou essa zona de suporte aqui que é bem importante também e fazendo um dump bastante expressivo aqui. Então, eu vou tentar entender por que aconteceu isso aqui. O Bitcoin poderia testar aqui a região dos 16.600 e não aconteceu isso. Então, vamos tentar entender por que isso aqui aconteceu. Primeiro, se a gente olhar aqui, um indicador muito importante que a gente tem que olhar aqui sempre é o RSI para poder ver se não tem algum problema. E o RSI, se a gente ver aqui então o indicador, a gente vai ver que o Bitcoin aqui no gráfico de 4 horas pelo menos estava aqui querendo ou não fazendo uma divergência baixista. Então, se a gente olhar aqui, traçar uma linha aqui, vou teletar esses padrões para a gente poder dar uma olhada melhor. Então, o Bitcoin estava fazendo aqui, querendo ou não, uma divergência baixista aqui no gráfico de 4 horas. Então, praticamente o preço subindo aqui, a gente tem o preço subindo, enquanto a gente tem aqui o RSI com uma queda. Isso aqui é conhecido como uma divergência baixista. Então, a probabilidade de sofrer, o Bitcoin sofrer uma queda aqui, nesses casos aqui, ela é bem mais alta. Então, pelo menos cair um pouquinho e andar de lado aqui seria bem impossível o Bitcoin fazer isso. Teve uma queda aqui um pouco maior, 16%. Conforme mostrei no vídeo de ontem, isso aqui para mim não me assusta na verdade, porque se a gente olhar aqui o gráfico, esse gráfico aqui do Bitcoin de longo prazo, se a gente ver aqui, lá mais ou menos aqui nessa região aqui em janeiro de 2017, o Bitcoin, ele testou a máxima histórica aqui, que foi o valor de 1.200 dólares. Eu mostrei isso aqui no vídeo, vou até deixar aqui a minha câmera para a gente poder ver melhor esse gráfico. Então, o Bitcoin testou aqui essa região dos 1.200 dólares, que ele tinha atingido aqui em novembro de 2013. Quando ele testou isso aqui, ele bateu na região aqui, ele tem uma correção. Se a gente ver essa correção aqui, que eu mostrei no último vídeo, essa correção foi de cerca de 36%. Então, para mim, o Bitcoin fazendo uma correção aqui de 16% não me assusta. Obviamente, se a gente olhar aqui nessa época, a gente tinha bem menos dinheiro no mercado. A capitalização de mercado do Bitcoin, ela tinha uma capitalização muito menor. Então, para mover em termos de percentual, o Bitcoin era muito mais fácil que agora. E o Bitcoin, se a gente olhar aqui, o Bitcoin estava fazendo uma subida aqui, esse aqui era um gráfico semanal, muito parecido com o que está fazendo agora, uma subida aqui, bastante considerável, de forma parabólica também. Ele teve essa queda aqui bastante brusca, aconteceu. Isso é importante analisar o passado para a gente ter uma noção do que pode acontecer agora. Então, o Bitcoin teve essa queda aqui, caindo cerca de 36%. Depois, ele subiu, passou o ponto mais alto aqui de 1.200 dólares, passou o ponto mais alto aqui, e teve uma outra queda aqui, se a gente olhar, uma outra queda aqui de novo, na região aqui, mais ou menos aqui, ele caiu com 32%. Então, teve duas quedas aqui, uma de 36% e uma de 32%. Então, esse tipo de queda aqui, para mim, não me assusta. Para mim, é extremamente normal acontecer isso aqui. Então, você tem que estar preparado, porque esse mercado, ele é assim. Então, esse é o caso. Agora, na minha opinião, é o momento, se você quiser entrar com dinheiro, que eu gostaria para todo mundo comprar um Bitcoin, quando tem um tipo de dump, uma queda, é o melhor momento para você fazer uma compra. Mas, obviamente, o Bitcoin também pode, isso aqui não é um conselho financeiro, o Bitcoin pode ainda cair mais. Porque, se a gente olhar aqui, por exemplo, se o Bitcoin aqui, se a gente olhar o gráfico do Bitcoin de novo aqui, posso pegar até esse gráfico aqui, vamos pegar o gráfico aqui do Porabólico, que eu tinha mostrado no canal aqui. Como a gente pode ver, o Bitcoin, ele quebrou aqui essa parábola, então quebrou a parábola aqui. Isso aqui já era esperado depois do passo 4. Conforme eu mostrei nesse vídeo aqui do canal, se você não assistiu o vídeo sobre o preço do Parabólico do Bitcoin, muito importante assistir esse vídeo. Isso aqui é um comportamento muito comum no mercado, fazer aqui 1, 2, 3, 4, uma subida e uma queda aqui de preço. Isso aqui é bem comum. Eu tinha previsto que o Bitcoin poderia, pelo menos aqui, testar essa região aqui, de novo, essa região aqui do ponto X. Por que essa região do ponto X aqui? Porque essa região aqui, se a gente olhar no gráfico de novo, ela é o valor que o Bitcoin atingiu, 13.880 dólares, essa região aqui, é o valor que o Bitcoin atingiu aqui nesse último topo. Então, se eu voltar aqui um pouco mais, aqui estou no gráfico de 4 horas, vou voltar no gráfico de Arpid para ver melhor. Então, voltando aqui de novo, essa região aqui do ponto X, ela seria a região dos 13.880 dólares que o Bitcoin atingiu aqui, mais ou menos em junho de 2019. Então, é bem possível o Bitcoin testar de novo essa região aqui. Então, para mim, isso não me assusta, o Bitcoin está tendo um suporte aqui nessa linha de tendência aqui da região 3, da base 3. Então, está tendo um suporte aqui. Se a gente olhar também no gráfico aqui, o gráfico aqui do CPR, o Bitcoin também, ele teve um suporte bem bacana aqui nessa região do CPR, no R2. Então, é importante a gente acompanhar essas métricas aqui. E agora, se a gente olhar aqui no gráfico de novo, aqui a gente pode também... Uma coisa que eu comentei, a propósito, pessoal, fiz uma participação do podcast aqui da Fraternidade Cripo. Se você não viu aqui esse podcast aqui do canal aqui do Ivan, eu participei do podcast. Uma pergunta que foi feita no canal aqui nesse dia foi a que você acha que o Bitcoin pode voltar para casas dos 10 mil dólares. E o que eu respondi é que sim, é possível. Eu vou mostrar aqui por que eu acredito que isso aqui é possível de acontecer. Só rapidinho para a gente poder ver aqui. Se você não assistiu esse episódio, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você assistir aqui. Eu fiz uma hora de conversa sobre o Bitcoin com o Ivan aqui, bem interessante. Então, foi bem legal e eu considero, com certeza, participar de novo de novos podcasts. Então, para mim, é muito interessante conversar sobre esses assuntos. Então, se a gente olhar aqui no gráfico do Bitcoin, nesse gráfico aqui, no gráfico de 4 horas, por exemplo, se a gente puxar aqui as médias, as médias exponenciais móveis aqui são muito interessantes também. Vou puxar aqui as médias exponenciais móveis aqui para a gente poder ter uma noção. Aqui no gráfico de 4 horas o Bitcoin quebrou essas médias aqui. Vou tirar também o RSI que a gente não precisa mais. Então, o Bitcoin quebrou essas médias móveis aqui no gráfico de 4 horas. Se a gente olhar no diário aqui, o Bitcoin está tendo suporte aqui ainda nessa região. Vou botar o diário aqui, o Bitcoin está tendo suporte aqui também, na segunda linha aqui. Mas o Bitcoin pode, com certeza, chegar nas 14.800, isso aqui é possível de acontecer. A gente tem um suporte aqui legal nessa região aqui. Mas se a gente olhar aqui no gráfico, no semanal, isso que é interessante a gente ver aqui. No semanal a gente consegue ver o Bitcoin no semanal, até no mensal a gente pode ver. Eu vou fazer até melhor aqui, no mensal, que a gente tem noção. No mensal a gente consegue ver que o Bitcoin testa aqui, essa região aqui das médias móveis exponenciais aqui. Ele testa sempre o fundo dessas médias móveis exponenciais em algum momento. O Bitcoin faz isso aqui. Então, para o Bitcoin, por exemplo, cair, se for o caso aqui no extremo, o Bitcoin cair, é que poderia cair para essa região aqui dos 6.800, 7.000. Ainda é possível isso acontecer. Então, por isso que qualquer pessoa que fala que o Bitcoin não pode cair abaixo de 10.000 dólares está praticamente enganando você. Porque o Bitcoin pode, sim, cair a 10.000 dólares. Você tem chances de isso acontecer. É pouco provável, é, mas tem chances. Então, isso que é importante a gente ver. Eu acredito que a média móvel aqui da semanal, se a gente ver, realmente pode dar uma ideia legal. Porque essa linha aqui, por exemplo, essa linha aqui na região dos 10.000, por exemplo, já tem um bom suporte aqui, o Bitcoin testa também, ele testa aqui, mas é bem comum ele passar essa região também. Então, como a gente pode ver aqui, o Bitcoin passou, aqui ele passou também. Então, no mensal a gente pode ver melhor, mas no semanal a gente pode ver que também tem um bom suporte nessas linhas aqui, para a gente ficar tranquilo. Então, pessoal, basicamente o update de hoje do vídeo foi esse. Não quero me prolongar muito aqui no canal. Só quero também falar aqui sobre um outro ponto, porque a gente está vendo aqui que as altcoins estão caindo bastante, como previsto. Então, quanto o Bitcoin não atingir aqui, na minha opinião, passar os 20.000 dólares, ou seja, 16.700, mas 19.700, desculpa. Para mim, as altcoins aqui não vão ter um movimento muito explosivo, como a gente espera. Então, como a gente pode ver que na CoinEco, as altcoins estão sofrendo bastante aqui, caindo bastante aqui agora. Quando o Bitcoin cai, as altcoins, agora, nesse momento que o Bitcoin não atingiu a máxima histórica, provavelmente elas vão cair ainda mais que o Bitcoin. Então, é importante ficar atento. Como a gente pode ver aqui, o Bitcoin caiu cerca de, nas últimas 24 horas, 12%. A gente tem altcoins caindo aqui 20%, 16%, 24%. Então, muitas... Uma perda bem grande aqui. Então, por ser importante aqui, ficar atento com as altcoins nesse momento, porque todos os ganhos... Eu vi muita gente, por exemplo, comemorando aqui o Ripple aqui, fazendo 400% aqui, mais ou menos. Mas, se você entrar num momento desse aqui, por exemplo, num altcoin desse aqui, é muito arriscada, porque você pode sofrer com uma queda do Bitcoin e perder ainda mais. Então, perdendo 20% aqui, para você recuperar 20%, você tem que ganhar muito mais de 20%. Esse que é um ponto que as pessoas não se dão conta também. Tá bom? Se a gente olhar aqui o gráfico de dominância do Bitcoin também, a gente pode ver que o Bitcoin aqui, ele tomou uma dominância aqui. Então, isso é bastante importante. Eu aconselho você não mexer com altcoins aqui, até o Bitcoin cair aqui a dominância abaixo dos 62% aqui, 62% dessa linha amarela aqui, porque aqui a gente tem realmente um suporte, suportes bem interessantes aqui. Então, eu acredito que as altcoins aqui, para ter um ganho bacana aqui, a dominância do Bitcoin tem que cair abaixo dos 62%. Então, essa aqui é a minha opinião. Então, esse dump aqui já era esperado aqui, na minha opinião. Já tem um momento de... Estamos esperando para esse dump acontecer. Já não estava muito longe de acontecer. Mas eu tinha ainda uma esperança que o Bitcoin subia pelo menos um pouquinho mais antes disso aqui acontecer. Essa é a minha expectativa. Mas a gente está em uma zona bem arriscada aqui. Uma zona bem conturbada aqui para o Bitcoin. Que eu comentei que é muito arriscado você entrar aqui. Algumas pessoas perguntaram para mim, até inclusive, amigos, você deveria comprar Bitcoin agora? Eu falei que não. Eu falei que não é um bom momento de comprar Bitcoin, porque a gente está com o preço muito esticado. Estava com o preço muito esticado aqui. Uma correção estaria bem próxima de acontecer, na minha opinião. E foi o que aconteceu aqui agora. Eu esperava acontecer um pouquinho depois. Mas, enfim, já estava o aviso dado. Então, pessoal, basicamente o vídeo de hoje foi esse. Não quero me alongar muito aqui. Eu quero pedir para todo mundo, agradecer a todo mundo que está dando o apoio no canal. Deixa seu like. Não se esqueça de ativar as notificações e se inscrever no canal. E eu vejo você, então, muito em breve. Um abraço. Um abraço. Um abraço.